Vai ser processado, vai provar que eu fui comprado. Quando citava o nome de cada vereador, ele falava assim, comprado, vendido. Se a Câmara não quiser tomar providência, eu vou tomar providência. Que todos nós fomos desrespeitados. O prefeito foi chamado de assassino. O Cláudio foi chamado de assassino. Quando o Fernando não está presente, eu vi várias manifestações aqui, principalmente que teve há um mês atrás aqui, que todos nós fomos desrespeitados. Teve um cidadão que estava no microfone, Ferretti, quando citava o nome de cada vereador, ele falava assim, comprado, vendido. Vai ter que responder juridicamente. Vai ser processado. Vai provar que eu fui comprado. Se a Câmara não quiser tomar providência, eu vou tomar providência. O prefeito foi chamado de assassino. O Cláudio foi chamado de assassino. Chamado de glaucoma até ali. Conversei com o procurador do município. O governo tem que tomar providências. Eu fui citado o nome do prefeito e do secretário. Isso não pode acontecer. Quer fazer manifestação pacífica? Faça, mas sem ofender as pessoas. Porque ninguém está de brincadeira, não. Eu vou fazer manifestação. 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 Obrigado.